. 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 Eu tenho uma cartucheira boa, moço Aquilo não masca de jeito nenhum Não lenca, não Se o bicho passar a pedra ao dedo O canudo de pó Aí chega na caçada Faz um trem desse Volta todo mundo fula para o acampamento Aí o outro que falou que os cachorros dele eram bons Falou assim, moço, mas como é que você falou Que se os cachorros eram bons Cadê que os cachorros não foram atrás da paca Mas os cachorros tomaram até raiva Da espingarda Pra que você vai correr atrás da paca E o outro que atirou Com esse pingardinho, com aquela bufinha Aí os caras falam assim, moço, mas como é que você carrega um cartucho Eu imagino a resenha Porque o gostoso do mato O gostoso da aventura, não é matar só o bicho Lógico, as vezes o cara vai pro mato Ele quer matar um bicho, pra ele comer Pra ele fazer um guisado e tudo mais Os meninos em casa estão precisando da comida A mulher também Aí acontece um trem desse O que o cara vai chegar em casa pra falar Mas agora na resenha da turma do acampamento Imagina Que gozação Que zoeira que vai ser Agora eu fico com dó Por tudo ainda eu fico com dó Do cara que acontece isso Sabe por quê? Ele começa a ficar traumatizado Fica duas, três noites Sem dormir O cara não consegue dormir Toda hora Toda hora eu lembro Meu amigo Olha, vocês aí Que assistem Que me acompanham Que tá assistindo esse vídeo Marca um amigo Que já aconteceu isso Que você gosta de fazer uma zoeira E manda esse vídeo pra ele Porque eu vou falar com você Uma dessa fica na história Que Deus abençoe os amigos E abençoe essa turma Esse fez nós ganhar a nossa semana Viu? E aí E aí E aí